Para você que procura uma solução para monitoração, uma solução profissional para monitoração, esse aqui é o monitor Fill World de 7 polegadas até 4K, Full HD 4K. Ele tem recursos profissionais como entrada e saída SDI, entrada e saída HDMI, recursos de menu com histograma, focus assist, nível de picking, nível de exposição, false color, muito mais e usa para sua externa uma bateria padrão NPF. Neste kit nós sugerimos a utilização de uma bateria core para aumentar ainda mais a autonomia do seu monitor em campo. E lembrando sempre que este produto aqui é uma exclusividade e que você encontra somente aqui na Sigma.